Música São Paulo ganha mais 1,7 km de ciclovia. Esta daqui corre pelo canteiro central da avenida Escola Politécnica, bem atrás da cidade universitária. E faz parte dos 400 km prometidos para até 2016. Nós já inauguramos 5 km e pouco, portanto faltam 395 km ainda. E já tem uma equipe de projetistas trabalhando e já estão labrando projetos. Então, na semana que vem nós vamos inaugurar outros trechos na cidade de ciclovias para cumprir essa meta dos 400 km. E tem o dinheiro, está labrando o projeto, agora é só executar. Música É uma maravilha, né? Acho que ciclovia nunca é demais. E é o que a gente mais precisa aqui na cidade de São Paulo, porque a bicicleta é uma alternativa de transporte. Eu sou adepto, que nem eu estou saindo daqui, vou lá no Sesc Pinheiros, praticar minha nataçãozinha, mas vou de bicicleta porque carro não dá. A Secretaria de Transporte perdeu uma grande chance para já começar a reeducar o motorista paulistano. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, é mandatório que os motoristas guardem a preferência a pedestres e ciclistas, em especial nas conversões. Assim, a placa pare para os ciclistas está equivocada. Deveria ser uma pintura no solo e vertical pare para os motoristas, fazendo a conversão por cima da ciclovia. Música É uma cidade que não se preparou, não está planejada para o pedestre e nem para o ciclista. Então, ambos têm que conquistar seu espaço. O pedestre há mais tempo está usando a calçada e o ciclista simplesmente não tem ciclovia na cidade de São Paulo. Agora vai ter, está certo? E se precisar tirar o carro estacionado, nós vamos tirá-lo. Excepcionalmente algumas vias que tem o carro, nós podemos tirar também o espaço do carro. A cidade vai ser outra no final dessa gestão. Vai estar preparada para priorizar o transporte público em detrimento do transporte individual. Eu acho que é essa cidade que todos esperam. Música 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 Obrigado.